No consultório sempre tem um paciente com uma queixa parecida com a da Haylen. O olho fica muito seco, muita secreção, coceira. E esses sintomas fazem muita gente ter um comportamento que é prejudicial à saúde. E isso acontece muitas vezes quando a pessoa está assim, despercebida. É o hábito de levar as mãos nos olhos para coçar e esfregar. Mãos estas que nem sempre estão limpas, porque as pessoas tocam em imóveis, objetos de locais públicos, levando contaminação, o que propicia doenças como a conjuntivite, muito comum nesta época de calor. Com o calor os vírus e as bactérias se proliferam mais. E às vezes pela manipulação maior nessa época, o paciente tem desconforto pelo ressecamento, ou mesmo quando cai algum corpo estranho, devido, por exemplo, vento, muito comum nessa época do ano, o paciente tende a manipular mais o olho, levar mais a mão contaminada ao olho, e com isso gerando aumento da incidência das conjuntivites infecciosas. Essa doença precisa de cuidados para não piorar e para que mais pessoas não peguem. O que a gente recomenda inicialmente em casos, por exemplo, de sensação de corpo estranho, ou olho seco muito comum nessa época, é o uso das lágrimas artificiais. Em geral, as lágrimas que são vendidas estão mais ou menos equivalentes. Tem algumas que têm diferentes substâncias, mas em geral não há problema a usar, e é o que a gente recomenda. Em caso de olho seco, em caso de sensação de corpo estranho, use lágrimas artificiais. Outra coisa comum nessa época é a poeira, partículas jogadas pelo vento, ventilador, no ar que entra nos olhos. É importante evitar manipular os olhos para não transmitir para as outras pessoas. Evitar também manipular os olhos para não irritar o olho que já está irritado pela própria conjuntivite. Você deve lavar bem, tirar a secreção que normalmente acumula, compressa com água gelada, ajuda também a desinchar, ajuda a melhorar os sintomas, e dependendo do tipo da conjuntivite ou do aspecto dela, a gente pode entrar com um colírio ou anti-inflamatório, ou um colírio antibiótico para auxiliar no tratamento. Hayley, infelizmente, não teve nenhuma doença nos olhos. Ela conta que tem reforçado o uso da lágrima artificial para reduzir os desconfortos causados pelo tempo quente e seco. Colírio lubrificante ajuda bastante. Três, quatro vezes ao dia e alivia bastante. Os olhos ficam bonitos desse jeito.